O Pato Futsal recebeu o Juventude do Mato Grosso do Sul na abertura da Copa do Brasil de Futsal. Desde o início, o Pato se demonstrou superior. Na jogada de Sinuê e Rangel, Sinuê abriu o placar no Dolivar Lavarda, 1 a 0. No cruzamento de Gregory, ela passou por todo mundo, menos Sinuê, que esperto fez 2 a 0 o Pato. O Camisa 10, voltando após dois jogos, foi para a comemoração. Estava fácil para o Pato, agora Luciano encontrou o Chitão para deixar o dele, 3 a 0. Depois, André rolou para Gregory soltar a perna e anotar o quarto do Pato, 4 a 0. Foi o resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Pato continuou melhor. As poucas chances do Juventude pararam no goleiro Dudu. E foi o Pato que marcou. Escanteio cobrado por Éder, Samuca mandou no canto, 5 a 0. O sexto foi de Luciano, que rasgou a defesa do Juventude e anotou um golaço, 6 a 0 o Pato. Outro escanteio para o Pato. Luciano ergueu para Rangel bater forte, 7 a 0. E para fechar a conta, escanteio cobrado por Luciano e Samuca, preciso, fez 8 a 0. O resultado poderia ter sido maior, mas ficou assim. Pato, 8, Juventude, 0. O jogo da volta será no dia 5 de maio em Dourados, no Mato Grosso do Sul. O Pato precisa de um empate para garantir a vaga na próxima fase. Agnew Anastasia Daniel Anastasia Daniel Agnew Daniel Daniel